R.C.V. Notícias 13 horas em Cabo Verde, já está a começar o Jornal da Tarde da R.C.V. para esta terça-feira e como sempre abrimos com os títulos. Primeiro-ministro mantém confiança no ex-presidente da Câmara da Praia, atual governador do Banco Central, em relação às investigações, a parte do seu mandato na Câmara da Praia. O P.I.C.V. considera que o Governo falhou em todos os setores e não concorda com a ideia do primeiro-ministro de que os cabo-verdeanos estão hoje mais felizes do que em 2016. Direção da Receita do Estado aconselha empresas com contabilidade organizada a se apropriarem da utilização de um ficheiro padronizado da entrega de informações, por enquanto sem coima. A partir do próximo ano pode haver multas por incumprimento. Vice-primeiro-ministro aponta a burocracia como um dos entraves ao empreendedorismo jovem. Reunião entre Sindep e Ministério da Educação com acordo parcial, a anunciada greve pode ser suspensa. Estudo global revela insatisfação crescente com a democracia em algumas regiões da Europa. Estas e outras notícias para conferir neste jornal, uma edição de Anantólio Lima. Boa tarde. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa tarde. O primeiro-ministro José Ulisco Rei Silva concedeu na noite de ontem uma entrevista coletiva para fazer o balanço dos três anos de governação do segundo mandato do MPD. Na entrevista, entre outros assuntos, ao primeiro-ministro foi-lhe perguntado sobre a questão judicial cujo epicentro é a gestão da Câmara da Praia de 2016 desta parte. O primeiro-ministro disse em relação ao seu sucessor, Óscar Santos, que, não havendo nenhum arguido constituído neste momento, na sequência das buscas realizadas na Câmara Municipal da Praia, a confiança no governador do Banco de Cabo Verde mantém-se, conforme o Orlando Lima. O primeiro-ministro mantém confiança no governador do Banco de Cabo Verde, Óscar Santos, apesar do processo de investigação à Câmara Municipal da Praia e que abrange também o período em que Óscar Santos presidiu a idilidade praiense. Até prova em contrário, não há como retirar confiança ao governador, diz Ulisses Correia e Silva. Claro que eu mantenho até prova em contrário. As conclusões é que vão dizer se há ou não a necessidade de manter ou não a confiança. Portanto, não há nenhum arguido constituído neste momento, portanto, há um processo apenas. Ulisses Correia e Silva falavam à imprensa na noite de ontem, a partir do Mindelo, onde fez o balanço dos três anos do oitavo governo constitucional, tendo realçado que hoje os cabo-verdeanos têm razões para estarem mais felizes quando comparado com 2016, graças às medidas implementadas pelo governo, como seja a redução da pobreza. A pobreza ainda existe em Cabo Verde e é um problema, mas a evolução faz-se assim em termos de melhoria progressiva. O emprego, as questões do emprego, fundamentais. Conseguimos, em contexto difícil, garantir a recuperação e a retoma do emprego. Investimentos na educação, na saúde, nas infraestruturas, tudo isto. E eu continuo com esse mesmo propósito, trabalhar para a felicidade dos cabo-verdeanos. No capítulo da segurança, o chefe do governo defende que as autoridades devem fazer de tudo para evitar impunidades e, ao mesmo tempo, desafia a polícia a comunicar melhor com a sociedade. Eu creio que a nossa polícia, de uma forma geral, não comunica muito bem. Isso é, de facto, sem pôr em causa casos concretos que devem ser geridos. Mas, se nós compararmos, por exemplo, aquilo que acontece nos Estados Unidos, que é sempre a cabo, há situações mesmo de criminalidade mais violenta ou mais, que cria mais suscetibilidade nas pessoas, há sempre uma comunicação, não só para sossegar, mas para dizer que nós estamos atrás, estamos a acompanhar, estamos a tentar resolver. Nessa parte, creio que é possível afinar. O primeiro-ministro reitera a condenação à invasão da Rússia à Ucrânia. Ulisses Correio Silva considera que seria ideal se a Cplp pudesse ter uma posição sobre essa invasão, mas admite que essa não é a missão da comunidade. Mas não é essa a natureza e a missão da Cplp. São países livres, independentes, que se comungam por algo que os une, que é língua, é que são afinidades culturais, são interesses também económicos e políticos, que são às vezes convergentes e outras vezes divergentes. Exatamente a causa do Cabo Verde, nosso procedimento foi muito claro e reiteramos, nós condenamos a invasão da Rússia à Ucrânia. Ainda na frente diplomática, o primeiro-ministro enaltece as parcerias no âmbito da Cplp, a União Europeia, a CDO e os Estados Unidos da América. E o PICV considera que o Governo falhou em todos os setores e contradiz a ideia do primeiro-ministro de que os cabo-verdeanos estarão mais felizes do que em 2016. O presidente do PICV, Rui Cimeiro, diz ter notado, durante a coletiva de empresa, por o balanço dos três anos de governação, um chefe do Governo desanimado, desmoralizado e sem convicção, conforme o exentório dos Reis. Rui Cimeiro observa que o desânimo e a tristeza de Ulisses Correio Silva se devem ao falhanço com os cabo-verdeanos. O líder do maior partido da oposição aponta como o que considera de falhanço nos setores de transporte, segurança, na qualidade da democracia e na criação de emprego. Em 2016, tínhamos, em termos absolutos, 209 mil pessoas empregadas em 2016. Hoje, os dados apontam para 190 mil empregados. O que significa que hoje, em 2024, temos menos 19 mil empregados do que tínhamos em 2016. Falhou na relação com os municípios, com discriminação, com não disponibilização de recursos e com perseguição das câmaras que não leem pelas partilhas do Governo ou do Primeiro-Ministro. Falhou na educação, que perde qualidade. Falhou na saúde, que perde qualidade. Falhou na agricultura, que perde qualidade e perde investimentos. Falhou na pesca, que perde investimentos e perde resultados. Falhou na justiça, que continua a ser morasa e não em tempo útil para satisfazer a necessidade da sociedade. O presidente do PICV conclui que o governo liderado por Ulisses Coréia e Silva falhou em todas as linhas e em todos os setores. Já o secretário-geral do Movimento para a Democracia diz que o partido revê no balanço feito pelo Primeiro-Ministro, Luís Carlos Silva, destaca os resultados conseguidos na gestão da pandemia e da crise inflacionista. Em 2022 fizemos um crescimento económico de 17%, em 2023 fizemos 5.1%, em 2023 já conseguimos alcançar 1 milhão de turistas. Portanto, mais do que recuperar, estamos a ultrapassar as expectativas. E para 2024 esperamos que consigamos acelerar o processo de desenvolvimento de Cabo Verde. Para isso, foi preciso proteger, foi preciso recuperar e agora estamos num momento onde, graças a esta boa performance económica, conseguimos repor os equilíbrios macroeconómicos, particularmente com a redução da dívida pública, conseguimos implementar uma agenda social muito relevante, nunca antes visto em Cabo Verde. Por isso, Luís Carlos Silva reafirma que os Cabo Verdeanos estão hoje muito mais felizes do que em 2016. Já o dirigente do maior partido da oposição, Ruiz Semedo, rejeita a ideia de que os Cabo Verdeanos estariam mais felizes do que em 2016. Ele poderá estar feliz, mas os Cabo Verdeanos, na situação que vivem hoje, não podem estar felizes nem com o governo, nem com a situação de vida, que é muito precária, muito difícil e que o submete, submete os Cabo Verdeanos a grandes sacrifícios. É por isso que os Cabo Verdeanos tentam encontrar outras saídas, outras portas, que é a porta da imigração. Repara que, para os transportes aéreos interinos, o PSV disse em 2016 que a solução seria não ter um monopólio e não retirada do Estado do setor do transporte aéreo. Hoje, oito anos depois, vem dar razão ao PSV. É difícil encontrar aspectos positivos nesta governação, porque as falhas interferem claramente e ofuscam os eventuais aspectos positivos que deveriam haver. O secretário-geral do Movimento para a Democracia, a partir do que sustenta o governo, refuta a avaliação do PAICV, considerando que o maior partido da oposição não tem lições a dar ao Movimento para a Democracia. Houve, sim, uma redução do desemprego em Cabo Verde em 2023, mas o PSV não reconhece. Da mesma forma que o PSV não reconhece que tenha havido uma consistente redução da pobreza e uma consistente redução da pobreza extrema. Também tem havido um aumento significativo dos rendimentos dos Cabo Verdeanos. A massa salarial, que de 2016 a 2021 foi de 4,6 milhões de contos, com um aumento de 1,3 milhões de contos a mais do que os últimos cinco anos do PAICV. O salário médio dos Cabo Verdeanos, de 2016 a 2021, aumentou de 16,8%. Grande parte das reivindicações das classes, das reivindicações do tempo do PAICV, estão sendo resolvidos, ou já estão resolvidos. Por questões técnicas, a RCV não conseguiu uma reação do presidente da UCI, de João Santos Luís, que se encontra nos Estados Unidos da América, mas certamente a RCV vai tentar, nos próximos informativos, ter a reação da UCI de um outro partido também com assento parlamentar. O PSV considera então que o governo falhou em todos os setores e contradiz a ideia do primeiro bristo que os calvoverdeanos estarão mais felizes hoje do que em 2016. Por sua vez, o MPD diz que se revê no balanço do primeiro bristo, destacando a gestão da pandemia. E grandes e médias empresas com contabilidade organizada têm até julho próximo para apropriarem-se do SAFT-CV um ficheiro padronizado de entrega de informações à administração tributária. Adiante a Diretora Nacional das Receitas do Estado, Lisa Vaz, que diz, entretanto, que este ano será de implementação sem coibas, mas que em 2025, medidas penalizadoras poderão ser aplicadas às empresas em caso de incumprimento, conforme a Edneia Barros. O SAFT-CV está inserido no âmbito da reforma tributária digital mais mais e neste momento está-se perante o desafio da informação e formação, explica Lisa Vaz, dando às empresas e aos contabilistas todas as ferramentas para que possam apropriar do ficheiro padronizado. É uma ferramenta de inspeção, foi formulada pela OCDE e vários países têm adotado essa ferramenta, que é um ficheiro que as empresas enviam a sua contabilidade para o fisco de uma forma padronizada. Não há aqui obrigações novas em termos de carga. Está-se a mudar a forma de fazer esse cumprimento. A nível da administração tributária, os dados recebidos são uniformes, diminui-se de uma forma significativa as litigâncias fiscais. O fisco reserva o tempo, digamos assim, para outras atividades, porque já tem informação informatizada e consegue-se trabalhar isto com base na inteligência artificial. Do lado dos contribuintes, poupam tempo no cumprimento das suas obrigações fiscais e conseguem ter uma visão mais empresarial destes dados. A ferramenta já está finalizada com base na legislação, testada e está apta para ser usada. Afirma Lisa Vaz, avançando que as empresas têm até julho para fazer a apropriação do sistema. Até julho, que é o prazo da entrega, portanto as empresas vão ter esse tempo para formar, questionar e estaremos também nessa fase da entrega a apoiar. Muitas vezes nós entendemos que já percebemos tudo, mas quando chega o momento efetivo é que surgem as dúvidas. E vamos estar também nesse momento a apoiar com uma espécie de linha L10, com o manual técnico. Este ano será um ano soft, de implementação soft, quero com isto dizer que não vai haver coimas nem penalização, mas no ano seguinte, em 2025, efetivamente, uma vez que a ferramenta já está disponível, a legislação já o prevê, as formações já foram dadas, aí em caso de incumprimento, o fisco, a administração tributária poderá, havendo condições, se justificar e implementar medidas penalizatórias. É mais um desafio que terá de ser vencido, considera Francisco Teixeira da Ordem dos Auditores e Contabilistas. Quer dizer que vamos ter que aproveitar as tecnologias, não para acabar com o nosso trabalho, mas para melhorá-lo, né? Para torná-lo mais fácil, torná-lo mais útil e mais eficiente, né? Mas, para isso, é preciso que as reformas, de facto, funcionem. E para garantir a implementação efetiva do Soft CV, além dos contabilistas, os inspectores também estão a ser capacitados, com vista a cumprirem da melhor forma as suas obrigações e ajudarem o fisco a fazer uma boa gestão da reforma, acrescenta Lisa Vaz. E o vice-primeiro-ministro aponta hoje a burocracia como um dos principais entraves ao empreendedorismo jovem. Na perspectiva do governante, Cabo Verde encontra-se numa fase em que, além da existência de projetos, é necessário escalar um passo que, sublinha Olavo Corrêa, não se compadece com o excesso de burocracia. E nós temos de combater algo que é muito crítico hoje em Cabo Verde, que é a burocracia. Muitas vezes, o processo é lento. Há muitos elementos burocráticos que impeçam que as mulheres possam empreender e os jovens possam empreender. Eu estou muito determinado, enquanto governante, a jurar a que nós tenhamos um quadro que seja facilitador, mas que responsabilize os jovens e as mulheres por aquilo que estão a fazer. Portanto, facilidade não significa irresponsabilidade. Significa criar mais oportunidades, mas os jovens e as mulheres têm de ser responsáveis porque quem é responsável pela mudança da vida de cada um de nós somos nós próprios. Com a criação do Banco Digital, já em curso, os jovens terão mais instrumentos à disposição para poderem empreender com mais facilidade, acredita o vice-primeiro-ministro. Por outro lado, a presença em Cabo Verde do Trade Hub é também um fator que Olavo Corrêa vê como sendo essencial para a promoção do empreendedorismo no país. Numa conferência realizada hoje aqui na Praia, por este programa do Governo norte-americano, o vice-primeiro-ministro aproveitou a ocasião para destacar a parceria que o mesmo tem desenvolvido com as pequenas e médias empresas nacionais. Uma parceria que destaca Olavo Corrêa disponibilizou já mais de 2 bilhões de dólares para apoiar projetos nos mais diversos domínios. Nós há da agricultura, das pescas, das indústrias criativas, para que possamos, a partir desses projetos, criar emprego. Qual é o impacto do investimento? É emprego. Empregos qualificados para os jovens e para as mulheres em todas as ilícias de Cabo Verde e em todos os domínios da atividade econômica, nas pescas, na agricultura, nas indústrias criativas, na transição energética, ver jovens caboverdeanos, mulheres caboverdeanas que têm boas ideias, que têm bons projetos, mas que precisam do apoio ao nível da formação, do apoio ao nível do capital. Então nós, Cabo Verde, e o nosso parceiro dos Estados Unidos, estamos juntos para podermos criá-los já essas oportunidades e temos já projetos impactantes que iremos ver, que foram, digamos, intervencionados no quadro desse projeto. O Trade Hub está em Cabo Verde desde 2019 e tem ajudado as micro e pequenas empresas a enfrentar os desafios do financiamento. 13 horas mais de 16 minutos. Um dos amigos ouvintes está em seitoria com a Rádio de Cabo Verde, Jornal da Tarde. O Sindep esteve hoje em mais uma ronda negocial com o Ministério da Educação e a reunião mantida esta manhã entre o Sindicato e o Ministério da Educação, mediada pela Direção-Geral do Trabalho, terminou com um acordo parcial. É que o reajuste salarial é o único ponto em relação ao qual o Sindep e o Ministério da Educação não chegaram a um consenso durante mais esta ronda negocial. Conta a greve que deve começar amanhã até o dia 24, Jorge Cardoso revela que a mesma se mantém de pé. Entretanto, adianta que pode ser levantada caso os professores aceitarem a contra-proposta de reajuste salarial apresentada pelo Ministério da Educação, que é de 91 mil escudos, conforme a Nani Vaz. O presidente do Sindep, a saída do encontro, explica que ainda não houve um entendimento. No entanto, Jorge Cardoso congratula-se com os avanços obtidos no que tanja o pagamento até junho do subsídio pela não redução da carga horária. Houve avanços, sim, bom, pelo menos, o representante do Ministério confirma o pagamento do subsídio até junho, que eu noto que congratula-se isso, bem que aconteça de facto, mas o único aspecto que, portanto, não se passa e apenas tem a ver com o reajuste salarial. 91 mil escudos é a contra-proposta apresentada pelos representantes do Ministério da Educação para o reajuste salarial. 16 mil escudos a menos da proposta apresentada pelos professores, que é de 107 mil escudos. Um contra-proposta por 91 mil. Bom, se efetivamente aquilo que também não tem, mais ou menos, um entendimento a ver com promoção, que é descongelamento da carreira, que a professora com 5 a 10 anos de tempo de serviço, tiver uma promoção, isso é um concurso, uma promoção automática, de 10 a 15, duas promoções e mais do que 15, três promoções. Se isso bem, efetiva, de facto, é capaz de nos amar-se próximo do valor que a professora se trata de revindica. E quanto a greve? Quanto a greve ainda, a greve mantém-se porque são a fazer pronunciamento e depois têm o bolsar a nível nacional do assentamento de professores. Se professores, porque professores aqui têm de sítio. Após várias negociações, os professores e o Ministério da Educação chegam a um entendimento relativamente às promoções e ainda pagamento do subsídio pela não redução da carga horária. Quanto ao reajuste salarial, o impasse se mantém. E na tarde de hoje, o Sindep, após as consultas pertinentes, deve publicar à comunidade educativa e não só se se mantém a greve ou não. A Câmara Municipal de São Vicente continua a violar os direitos dos seus colaboradores. nomeadamente dos bombeiros municipais e também dos nadadores salvadores. A denúncia é do Ciaxa, feita esta manhã em conferência de imprensa na cidade do Mindelo, conforme a Patrícia Martins. Os acordos assinados com os bombeiros municipais, sendo o último em dezembro de 2023, não estão a ser cumpridos, diz o coordenador do Ciaxa em São Vicente, Edi Ganeto, avançando que perante tal situação, o processo deverá seguir para o Tribunal. Não tem que ter três nomes de entendimento na Câmara, que expõe o mais importante, que tem que ser cumprido, porque as promoções e entrada de mais efetivos, que querem assim o comandante e o variador praticamente devolta ao corteiro de bombeiros voluntários. E quando São Vicente não tem uma corporação de bombeiros profissionais. A denúncia o regulamento e o seu programa é que muitas vezes acorda-se a sinal da direção de trabalho. E depois quem está bem é pessoas mandadoras com o presidente. Mas ultimamente não é meu olhar porque há uma guerra política entre o variador e o presidente. E o que é que às vezes não tem de perceber? O variador que bate o sinal, que assumiu o compromisso, pôs lá o presidente, o presidente dá um cartão vermelho, pode dizer sim, pôs a dizer de chumboa, blá. E a guerra política é dita criar dificuldades nas classes. É por isso que os bombeiros de entendimento que é dita ser cumpridos. Então, no entendimento da direção do sindicato, já de uma hora, não envia aqui de acordo para o Tribunal, o Tribunal pode fazer a Câmara cumprir o que é que o sinal. Em certo momento, já de modo jurista, penso que é entre julho e agosto a qualidade de entrada. E na situação de promoções, o território ativo diz 2023 que vai tomar. Já quanto aos nadadores salvadores, Jair Diganeto diz que o sindicato não descarta um pré-aviso de greve. Aos nadadores salvadores, já vai fazer um ano que foi enviado um pré-aviso de greve reivindicando várias violações laborais que estão a ultrapassar neste momento. Na altura, o variador da proteção civil comprometeu-se a resolver essas reivindicações. Só que, até esta data, nada de novo. E não descartamos um pré-aviso de greve. Em breve, vamos entrar na época de balnear. Em junho, em julho, nós vamos mandar um pré-aviso de greve. Diganeto denuncia ainda o que considera ser perseguição e represálias dos responsáveis dos bombeiros para com os delegados sindicais, por estes terem estado na linha de frente das lutas que os bombeiros municipais fizeram nos últimos meses. Os acordos assinados... E o Hospital Ramiro Figueira, na Ilha do Sal, assinala a semana de informagem com um conjunto de sessões clínicas sobre temas diversos, a saúde mental no trabalho e estratégias contra o burnout no setor da saúde serão alguns dos assuntos em reflexão. A Carciana Lima tem os detalhes. Ao longo da semana, serão vários os temas em discussão no seio dos profissionais de saúde do Hospital Ramiro Figueira para assinalar a semana de informagem. O programa arrancou esta terça-feira e assistência de informagem à saúde da mulher da poberdade ao climatério foi o tema da primeira sessão clínica. Amanhã, o foco será na saúde mental, com três apresentações sobre a temática. Nós também falamos sobre a saúde no trabalho e também nós também falamos sobre a síndrome de burnout, que é um daqueles temas interessantes também que tem englobado dentro da saúde mental, que não está emitido na área da saúde mental. O enfermeiro nos é espinha dorsal de qualquer estrutura de saúde. Nós também não está dispensando todo o nosso tempo, a maior parte do tempo, está cuidando do ser humano, nós também não precisamos de ser cuidados. Então também a questão de atualização de temas que é pertinente e interessante de nós, profissionais, então não precisa de colegia e também de partilhar informações. Sandro Lopes diz que os desafios dos enfermeiros na Ilha do Sal não diferem do resto do país. A carência de recursos humanos é uma realidade que acaba por sobrecarregar os profissionais, daí o apelo à necessidade de se cuidar e gerir o stress da melhor forma. Olha um bocadinho para dentro de nós uma questão de stress e gestão de tudo, nossa sobrecarga, que não te leva também, porque muitas vezes a gente lida de situações de sobrecarga, para não misturá-lo e não levar também para casa e para mesmo cuidados que não te dispensa a nós próprio cliente e utente que está todo presente, mesmo sabendo que não te sobrecarrega, mas também para não saber gerir de forma, não conseguir prestar de melhor forma cuidados a nós utentes que está procurando. Articulação entre enfermagem comunitária e hospitalar e cuidados de enfermagem na realização segura de exames sob exposição de radiações e ainda suporte avançado de vida no pré-hospitalar são outros temas que estarão em debate ao longo da semana. De recordar que o Dia Internacional do Enfermeiro foi celebrado a 12 de maio. E voltamos à questão da Câmara Municipal e a denúncia do Ciaxa, ao que parece por um problema técnico, o trabalho não foi veiculado na íntegra. A Câmara Municipal de São Vicente continua a violar os direitos dos seus colaboradores, nomeadamente dos bombeiros municipais e dos nadadores de salvadores. A denúncia é do Ciaxa, feita a estabelecer numa conferência de imprensa, conferência assistida pela Patrícia Martins. Os acordos assinados com os bombeiros municipais, sendo o último em dezembro de 2023, não estão a ser cumpridos, diz o coordenador do Ciaxa em São Vicente, Edi Ganeto, avançando que, perante tal situação, o processo deverá seguir para o Tribunal. A terceira memória de entendimento da Câmara, que expõe o mais importante, que deve ser cumprido com as promoções e entrada de mais efetivos. Queria, assim, o comandante e o variador praticamente devolta ao corteiro de bombeiros voluntários, e quando São Vicente não tem uma corporação de bombeiros profissionais. Atenção ao regulamento e o outro problema é que muitas vezes a corte ser sinal de direção de trabalho. E depois quem estava aí é pessoas mandando para o presidente. Mas ultimamente não deu olhar porque há uma guerra política entre o variador e o presidente. E o que é que às vezes não tem de perceber? O variador que bate o sinal, que assume que é o compromisso, pôs lá para o presidente, o presidente dá um cartão vermelho, pode dizer sim, pôs a dizer de chumbo a blá. E a guerra política é a tinta de criar a dificuldade das classes. É por isso que eles vão morar de entendimento que a tinta de ser cumprido. Então, no entendimento da direção do sindicato, já de uma hora, não enviar aqui de acordo para o tribunal, para o tribunal que pode fazer a Câmara cumprir o que é que o sinal. No certo momento, já de modo jurista, pensa que é entre julho e agosto a qualidade do deputado. E na situação de promoções, até retroativo diz 2023 que é para tomar. Já quanto aos nadadores salvadores, Heidi Ganeto diz que o sindicato não descarta um pré-aviso de greve. Aos nadadores salvadores, já vai fazer um ano que foi enviado um pré-vise-greve reivindicando várias violações laborais que estão a ultrapassar neste momento. Na altura, o variador da proteção civil comprometeu-se a resolver essas reivindicações. Só que, até esta data, nada de novo. E não descartamos um pré-vise-greve. Em breve, vamos entrar na época de balinhar. Em junho, em julho, nós vamos mandar um pré-vise-greve. Heidi Ganeto denuncia ainda o que considera ser perseguição e represálias dos responsáveis dos bombeiros para com os delegados sindicais, por estes terem estado na linha de frente das lutas que os bombeiros municipais fizeram nos últimos meses. E os agricultores da região sul de Santiago dão conta de um número significativo de gafanhotos das suas propriedades nos perímetros agrícolas da parte sul e litoral da ilha de Santiago. O Serviço de Proteção Vegetal do Ministério da Agricultura confirma a Rádio de Cabo Verde a informação e explica que se trata do gafanhoto arbustivo. O coordenador do Serviço de Proteção Vegetal deste Ministério, Celestino Tavares, aconselha os agricultores a contactarem a Delegação do Ministério da Agricultura para receberem orientações sobre como utilizar o pesticida DECIS para combater a praga que danifica árvores frutíferas e também espécies hortícolas, conforme a Joana Lopes. A Rádio de Cabo Verde procurou hoje de manhã os serviços de proteção vegetal do Ministério da Agricultura e Ambiente, na sequência de relatos de agricultores e de outros cidadãos da presença de gafanhotos em algumas propriedades agrícolas, sobretudo em Santiago Sul. O coordenador dos Serviços Florestais, Celestino Tavares, confirma uma população elevada de gafanhotos arbustivos. Nós, efetivamente, neste momento assistimos a uma população elevada do gafanhotos arbustivos, principalmente nas zonas litorais das ilhas agrícolas e não só. Aqui, por exemplo, na parte da cidade da praia, podemos citar o Vale de São Felipe, o Vale de Trindade, onde temos pequenas áreas irrigadas no meio de florestas, e também podemos citar a parte da Ribeira Grande, a cidade velha, que temos a área irrigada que fica no meio do perímetro florestal, também o litoral do Tarrafal. E, no caso de São Vicente, temos o perímetro irrigado da Beira da Vinha, que fica no meio de um povoamento de acássia americana, de vez em quando também temos problemas com o gafanhotos arbustivos. É uma espécie que está presente em todas as ilhas, mas neste momento a situação é um pouco mais crítica aqui em Santiago, principalmente na parte sul e litoral da ilha de Santiago. Celestino Tavares pede aos agricultores para procurarem as delegações do Ministério para receberem informações em que casos e como devem utilizar o pesticida de SIS. Nós aconselhamos os agricultores a estarem sempre em contato com as delegações para receber diretamente o aconselhamento das delegações. Nós dissemos aos técnicos das delegações que devem estar atentos e, se a densidade populacional for alta o suficiente que justifique a intervenção, eles devem aconselhar os agricultores a utilizarem o DECIS. Por que recomendamos o DECIS? Por uma razão muito simples. Porque na horticultura nós devemos evitar utilizar pesticidas que têm intervalo de segurança muito grande. Intervalo de segurança é o período que vai do tratamento à colheita. Então, o DELTAMETREN, o DECIS, neste caso, tem um intervalo de segurança de sete dias, de uma semana, e até que não é muito grande. O especialista explica que o gafanhoto arbustivo tem como hospedeiro predileto a acássia americana, mas, na ausência desta, ataca outras espécies. O gafanhoto arbustivo é uma espécie muito polífaga. Tem vários hospedeiros. O hospedeiro principal aqui em Cabo Verde é a acássia americana. Só que, nesta época do ano, a acássia americana, principalmente no litoral, está quase sempre sem folhas. Então, é por isso que, nessa época do ano, o anacrilho também ataca outras plantas. Ataca a mangueira, ataca o feijão congo, ataca o abacateio, ataca várias fruteiras. E, na ausência dessas, atacam também culturas hortícolas diversas. O repolho, o tomate, o trimentão, o cenoura, ataca todas as culturas. É uma espécie muito polífaga. É de referir que, em Cabo Verde, existem cerca de três dezenas de espécies de gafanhoto. Treze horas, mais trinta minutos, Jornal da Tarda Rádio de Cabo Verde. A Assembleia Municipal da Praia acaba de aprovar uma proposta de deliberação que autoriza o loteamento por habitação de nove mil metros quadrados na localidade de Palha Sé. O MPD votou contra, condenando mais uma vez o voto de qualidade do Presidente da Câmara, enquanto o PICV respondeu considerando que o MPD está a judicializar a política com processos baseados em diferenças entre a Lei de Finanças Municipais e o Estatuto dos Municípios. O Cândido Amor em Fortes acompanhou e trá-nos aqui os detalhes. A bancada do MPD alega que a medida está aferida de ilegalidade à luz dos estatutos dos municípios, tendo em conta que esses terrenos tinham sido atribuídos a um município individual em gestão anterior. Uma decisão que não chegou a ser revogada, segundo o líder da bancada do MPD na Assembleia Municipal, Manuel Alves, que sustenta que o voto de qualidade exercido, mais uma vez, pelo Edil Preense na Câmara Municipal, está também na contramão do Estatuto dos Municípios. Que voto de qualidade é só nas contratações públicas que pode ser feito. Não há um homem político, se voto que pode baledouço. O Ministério Público já há muito tempo que pediu anulação do orçamento de 2022, no Supremo Tribunal, por causa de voto de qualidade. Não é legal. Na única questão, no plano de diretor municipal, que é para a escala, que é para o hospital, que é para um campo de futebol, vou poder transformá-lo para moradias, sem vou fazer um plano de italiado. E plano de italiado ele tem que ir trazer para a Assembleia Municipal, tem que ir por uma consulta pública, um mês. O que é que ele fez? Um plano de italiado, a partir de 10 hectares. Então ele tem que reduzir para 93 mil metros de idade, que é 9 hectares, que tem que dar direito, que tem que dar poderes pelo outro dia. Mas é ilegal. A bancada municipal do PICV defende que o processo seguiu os trâmites regimentais, ou seja, tendo havido a revogação da decisão anterior, afiança o líder Aquiles Barbosa, que defende que a lei das finanças municipais continua válida, pelo que a votação na Câmara não carecia obrigatoriamente da norma do Estatuto dos Municípios. Alegam que teve voto de qualidade ou não, mas isso não consta em nenhum lugar. Nós não podemos também à Câmara, nem à Assembleia Municipal, deve ficar parada, 4 anos, sem deliberar, sem fazer nada para a praia, porque tem uma questão, uma dúvida, uma controvérsia jurídica nos tribunais, que, para eles, a ideia de que todas as deliberações devem ser aprovadas. E a Câmara entende, com os aconselhamentos que têm dos juristas, é que as deliberações devem ser apreciadas. Os tribunais decidirem sobre essa questão. Na sessão anterior já foi revogada a deliberação que colocava esse terreno, quase 10 hectares de terreno, à disposição de um único município. A Câmara revogou isso e agora trouxe uma outra deliberação, que é para lutear este terreno. A aprovação do loteamento dos 9 mil metros quadrados de terreno na localidade de Palha-Sé, no norte do município da Praia, na ótica do idil Francisco Carvalho, é uma grande notícia para os praienses. Boa Nova critica o autarca que o MPD não deseja. Vai permitir que a Câmara Municipal da Praia tenha mais um conjunto de lotes disponíveis para os praienses. Nós estamos na presença de uma grande notícia, de um grande passo. Eu tenho muito a lamentar o facto do MPD, como sempre, votar contra. Essa vastidão tinha sido cedida a uma única pessoa. Que é de se lamentar que o poder autárquico esteja focado, como o MPD fez ao longo dos últimos 12 anos, esteja focado apenas e exclusivamente na satisfação de interesses de pequenos grupos. Nós temos definitivamente de abandonar essa forma de gerir a coisa pública. Recortamento de agentes de 2ª classe da Polícia Municipal, direito de superfície para construção de infraestruturas de saúde e de desporto e uma autorização para contratação de empréstimos. São outros pontos da ordem do dia desta 7ª sessão extraordinária da Assembleia Municipal da Praia. E voltamos à reação dos partidos políticos em relação àquilo que disse ontem o 1º Ministro na sua entrevista de balanço. Conseguimos já ter a reação da UCID. A UCID que diz que a governação do MPD é negativa e sugere menos conversa e mais ação por parte do Executivo. Jentão dos Reis, conta-nos os detalhes. João Santos Luiz nota que a governação está longe de ser um mar de rosa, assim como diz o 1º Ministro Ulisses Coréia Silva. A partir dos Estados Unidos da América, o presidente da UCID sugere que o governo deve falar menos e trabalhar mais e aponta como exemplo a política fiscal inimiga do investimento e a problemática da conectividade. Nós ainda temos uma política fiscal em que determina uma carga fiscal bastante forte impedindo um forte investimento de imigrantes em Cabo Verde. O próprio cenário dos residentes em Cabo Verde, a política fiscal ainda é muito inimiga, digamos, do investimento. Temos graves problemas de conectividade entre as ilhas, não só internamente, mas também temos problemas também de transporte, por exemplo, daqui dos Estados Unidos para Cabo Verde, que os cabos verdianos estão a pedir há muito tempo. Temos problemas de recenseamento aqui nos Estados Unidos, que é mais de 500 mil cabos verdianos que vivem aqui, entretanto estão recenseados menos de 10 mil cabos verdianos. Por tudo isso, o presidente da UCID diz que os três anos de governação não é positiva. Nós temos uma dívida pública aproximando dos 300 milhões de contos. Temos também o crescimento económico anémico, isto é claro, porque efetivamente o governo não aposta seriamente no alargamento da base produtiva e da produtividade, nós temos um ambiente de negócio ainda que não corresponde, que não satisfaz com as empresas com os mesmos problemas que tinham, portanto, há 10 anos, que são os custos de fatores, portanto, os custos operacionais extremamente elevados e o acesso ao financiamento que ainda é escasso e assim simplesmente. Eu não vi, portanto, sinceramente, o aspecto positivo desta governação. E a reação, então, do presidente da UCID, João Santos Luís, que está nos Estados Unidos, para uma visita de trabalho. Obrigado, Jean António dos Reis. A Câmara Municipal da Praia confirmou a realização da 30ª edição do Festival da Gaboa, evento de três dias, decorre durante três dias, como já dissemos, a partir da próxima sexta-feira, dia 17, a 30ª edição do Festival da Gaboa vai homenagear o artista Heavy Age e vai decorrer, sob o lebo, pela tolerância e autonomia de pensamento, conforme avançou hoje em conferência de imprensa o vereador do Pelouro da Cultura, Jorge Garcia, conferência assistida pela Carmelita do Rosário. Por se tratar da 30ª edição do Festival da Gaboa, entende a idilidade praiença largar os dias e o horário do evento. Aos jornalistas, o vereador Jorge Garcia adiantou que o naipo de mais de 30 artistas nacionais e internacionais já confirmaram a presença no festival e vai homenagear o artista Heavy Age. Por se tratar da 30ª edição, o festival vai decorrer em homenagem ao artista Heavy Age, terá duração de três dias, 17, 18 e 19 e contará com a atuação de mais de 30. O lema do festival deste ano que escolhemos foi pela paz e autonomia de pensamento. A organização vai reservar, porém, o último dia do Festival da Gaboa, entre as 16 e as 18 horas para as crianças, com atividades diversas. Porém, com restrições aos menores, a partir das 18 horas, remata o edil Jorge Garcia. No terceiro dia, como eu já disse, nós vamos ter um período para as crianças, mas o horário é firmemente estipulado. E das 16 às 18 horas, a partir desse momento, já é festival para gente grande. E nós vamos ter isso em conta e zelar para que isso aconteça. Isso vai ser garantido. E o horário que nós vamos fazer o festival para as crianças é exatamente para preservar essa situação de que, às 18 horas, nós vamos começar com o festival de música, verdadeiramente, para adultos. E o horário para as crianças está firmemente estipulado, às 16 horas, às 18 horas. A 30ª edição do Festival da Gaboa está marcada para os dias 17, 18 e 19. Vai receber mais de 30 artistas e homenageia o artista Revi Eich, nomes como Gardénia Benros, Zé Delgado, Os Tubarões, Quino Cabral, Tabanca Jasa. Alguns MCs, entre outros artistas, vão brilhantar a festa da música, em homenagem à cidade da praia. Jornal da tarde, já temos 13 horas, mais a 39 minutos. Da Guiné-Bissau chega-nos a informação de que o presidente, o Maru Sokoembaló, avisou que, doravante, todas as bagagens, incluindo as do chefe de Estado, serão revistadas como medida de combate à droga, que diz estar a manchar a imagem do país. O Maru Sokoembaló afirmou que, já neste momento, quando viaja, a sua bagagem passa por um filtro, por questões de segurança e que, doravante, ninguém estará isento de revista nos postos de fronteira, sobretudo no aeroporto internacional Oswaldo Vieira, em Bissau. Se Sokoembaló disse que doravante é uma lei, enquanto for presidente da República, ainda que com passaporte diplomático a bagagem vai passar por scanner, é revistada, disse o presidente da República. E que, a partir de agora, finalizou o presidente da Guiné-Bissau, em todos os voos que partem do país para a Europa, quer um controle rigoroso e, no dia em que for apalhada droga em Portugal e que tenha saído da Guiné-Bissau, todos os agentes em serviço do aeroporto vão presos, assegurou o presidente, o Maru Sokoembaló. Um novo estudo global revelou que a insatisfação com a democracia está a aumentar em algumas regiões da Europa, onde os governos não estão a corresponder às expectativas democráticas dos seus cidadãos. O índice de percepção da democracia é o maior teste de temperatura global da democracia, com quase 63 mil pessoas de 53 países, incluindo 15 membros da União Europeia, inquiridas entre fevereiro e abril deste ano. Embora a maioria dos cidadãos da União Europeia, 57%, considera que os seus países de origem são democráticos, em três Estados-membros da União Europeia, França, Grécia e Hungria, a maioria pensa agora que já não vivem democracias livres. Na Hungria, apenas 31% dos cidadãos consideram o seu país uma democracia. A insatisfação também está a aumentar entre os gregos, dos quais apenas 43% consideram que o seu país é democrático. Em França, quase metade dos inquiridos, 46% considera que o seu país é democrático, quer dizer então que 54% considera que a França não é um país democrático. Noutros países europeus, como a Alemanha, existe um fosso cada vez maior entre a importância que as pessoas atribuem à democracia e o grau de democracia que consideram que o seu país tem, também conhecido como déficit democrático percebido. A impressão de que os governos agem frequentemente no interesse de um grupo minoritário e não por bem comum, também aumentou em média da Europa desde 2020, com um aumento acentuado na Alemanha de 34% em 2020 para 54% em 2024. Em relação aos assuntos que mais preocupam, a saúde tem aparecido como o assunto que mais preocupa, em primeiro lugar, mas nos últimos dois anos registrou-se também um aumento acentuado da porcentagem de pessoas que afirmam que a redução da imigração deveria ser uma das principais prioridades do governo. Esta tendência é particularmente evidente na Áustria, na Alemanha, na Irlanda e também na França, onde a imigração subiu em flecha nas listas de prioridades dos inquiridos nos últimos anos. Embora continue a haver uma perceção positiva da União Europeia em todos os países inquiridos, com exceção da Rússia, esta imagem positiva está a estagnar em todo o mundo, tal como acontece com os Estados Unidos e a ONU. Os Estados Unidos da América também estão a enfrentar uma espécie de crise de perceção. A perceção dos Estados Unidos é atualmente negativa. Na Áustria, em 22%, 5% na Irlanda, 4% na Alemanha, Bélgica 4% negativo. Também na Grécia, o mesmo número. Apesar da atual invasão da Ucrânia, a perceção da Rússia continuou a aumentar acentuadamente em média em todo o mundo desde 2022, isso de acordo com os dados apresentados hoje pela Euronews. Já temos 13 horas mais de 42 minutos, praticamente no final de linha deste jornal, apenas para informar ao Amigo 20 que neste momento quase não temos nenhum movimento barítimo. Os ferros estão todos atracados e certamente mais tarde é que deverão começar a operar e navegar pela via aérea. Já partiram de São Vicente o voo da TAP que vai em direção ao aeroporto de Lisboa, com a chegada prevista às 6 horas e 23 minutos. O mesmo aconteceu com o aparelho da TAP que partiu da praia. Estes dois aparelhos estão a viajar praticamente em paralelo. Deve chegar 5 minutinhos antes em Lisboa, às 6 horas e 18 minutos, o aparelho que partiu da praia. De resto, temos um outro aparelho que eu estou a ver agora aqui, é da TACV, que já está em movimento aí no aeroporto de São Vicente, vem em direção ao aeroporto da praia. Portanto, é expectável que dentro de 50 minutos o voo da TACV que vem de São Vicente chegue então no aeroporto da praia. Pela via barítima, nada relevante a sinalar. Rapidas, vamos agora ver o movimento das barérias, bem como o que nos dizem as tabelas solunárias em relação aos melhores momentos para pesca. Por além de outras informações, por hoje, segunda-feira, segunda não, hoje é terça, anotório. 13 de maio, o sol, para mim não é 13, é 14. O sol despontou às 6 horas e 5 minutos, mais 50 segundos e o pôr do sol será às 18 horas e 54 minutos, 54 segundos. A lua prestes a alcançar o quarto crescente como começa o dia visível no céu e o ocaso lunar aconteceu às 0 horas e 16 minutos pelo noroeste, mas a lua voltou a sair pelo nordeste às 11 horas e 50 minutos. A primeira baixa bar aconteceu às 4 horas e 15 minutos e a seguinte será às 17h33. A primeira pré-bar aconteceu às 11 horas e 6 minutos e a seguinte será às 23h51. Os dados apontam que hoje pode ser um bom dia para pescar, sendo o melhor momento das 17h23 até às 19h23. Para abalhar a quarta-feira, a primeira baixa bar será às 5h17 e a seguinte às 18h50. A única pré-mar do dia de abalhar vai acontecer às 12h15, o que quer dizer que amanhã teremos praticamente todo o dia com maré baixa. Em relação à pesca, abalhar a quarta-feira poderá ser um bom dia, sendo os melhores momentos das 5h48 até às 7h48. Miram, então, se preferir das 18h07 até às 20h07. Pois bem, em 13h e mais 44 minutos, vamos aqui repor os títulos que fizeram esta edição. Primeiro-ministro, mantém confiança no ex-presidente da Câmara da Praia, atual governador do Banco Central, em relação às investigações da parte do seu mandato na Câmara da Capital. O ICV considera que o governo falhou em todos os setores e não concorda, como na ideia do primeiro-ministro, de que os caboverdianos estão hoje mais felizes do que em 2016. O MPD se revê na posição do primeiro-ministro. Direção da Receita do Estado da Conselho e Empresas com Contabilidade Organizada se apropriarem da utilização de um ficheiro padronizado de entrega de formações, por enquanto, sem coiba. A partir do próximo ano pode haver multas por incumprimento. Vice-proeiro-ministro aponta a burocracia como um dos entraves ao empreendedorismo jovem. Reunião entre Sindep e Ministério da Educação com acordo parcial, anunciada greve, pode ser suspensa. Estudo global revela insatisfação crescente com a democracia em algumas regiões da Europa. Anatoly Lima, na edição e apresentação deste Jornal, técnica de Adão Brito, no apoio à realização, esteve a Jamila Carvalho. Teremos os títulos às 14h com a Nani Vaz. Mais informações em www.rtc.tv e na aplicação RTC Mobile.